Hoje a conversa é com o Elvio, de 55 anos, que também ficou internado em razão da Covid-19. Ele passou uma semana na Santa Casa de Casa Branca e vai contar pra gente o que aconteceu nesse período. Elvio, boa tarde. Muito obrigada por aceitar aqui o convite pra essa conversa. Não é de que, Thalita, é um prazer. A gente tem que explicar coisa que a gente não queria falar sobre o mal mundial, mas tem que ser falado, tem que ser explicado. Elvio, conta pra gente pra começar o bate-papo. Você tem noção de onde contraiu a doença? Tenho. Aliás, nesse um ano e pouco, a gente vem imitando o mais possível. É álcool gel pra onde vai, em casa. E até porque eu sou companheiro de uma enfermeira, né? Ela falou assim, amor, temos que ir lá e abrir com o brasileiro, tem que fazer um exame de moração, coisa rotineira, tem que fazer. Aí fomos pra lá e viemos. Isso foi na sexta. No sábado, ela já nos sentiu bem. No domingo já fomos lá, doutor Elias, passamos lá do PPA. Eu já perdi o apetite. Muito rápido. E daí eu já caí de cama. Aí eu fui lá no PPA, olha aquela ala ali, a tenda ali. Aí eu falei com a enfermeira, ela falou, o médico vai vir aqui. Aí ele falou, ó, levei e tal, falou pra mim. Você tá sentindo, olha, eu tô sentindo falta de ar e doutor, perdi o apetite. Ali, ali eu já comecei a sentir uma coisa assim, uma falta de ar tremenda. Mais ainda. Aí, à tarde, o doutor Zé Elias entrou no quarto com a enfermeira Thumb, o doutor Zé Renato, e falou pra mim, ó, Elias, eu não sei como é que você tá falando. Você tá abaixo? Eu vou ter que tomar uma atitude aí mais drástica, né? Porque eu falei, então fala o seguinte, o que tem que você vai falando é dar uma essa voz, né? Falando com aquela vozinha lá no fundo, né? Sim, puxando o ar, né? Puxando o ar. E eles tomaram a atitude assim, bom, vamos chamar o Tiago que se atrapalhou. Sim. Você já parte pra máquina no oxigênio, puxar ar, e já vai ficar aqui. É, e assim, conta pra gente, quando o doutor disse, você vai ter que ficar, você vai ter que internar, o que que você sentiu? Foi medo? Conta pra gente o que que você sentiu nesse momento. Eu senti assim, a gente fica com medo, o receio, aquele medo, porque você não domina mais. Você não vai conseguir, porque quando você parte com a entumação, ou com uma coisa mais assim, é difícil, você tá dependendo de Deus, de tudo. Então foi nessa hora que eu senti, eu posso, eu posso ir embora a qualquer momento, eu não posso cobiar. A gente tem que dar mais valor à vida, e quem tá ao redor da gente, que gosta da gente, se preocupa com a gente, porque é o piscar de olhos. Você menos espera, foi. Que recado você deixa pro povo, né, pras pessoas que não acreditam, que não pegaram, você, uma pessoa que passou aí por maus bocados, o que que você deixa de recado pra quem tá te vendo? Para as pessoas, a galera aí, de Casabranqueço, ou geral, pessoal, se cuida, usa máscara, faça o álcool gel, evita aglomerações, porque esse vírus não é brincadeira, ele é um fantasma. A hora que você menos espera, se ele entrar dentro de você, ele vai te arrebentar. Cada um tem um jeito de ser, não é? Eu não sou igual, né? Exatamente. Mas acredite, bote fé, Deus acima de tudo, mas ouvir-os não é brincadeira. Tô falando aqui de coração, se cuide pessoal, por favor, evite o máximo possível. É o que eu tenho pra dizer pra vocês. Música Legenda Adriana Zanotto